Música 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 A nolla que... Você está sentando tudo assim? Não não, não não, não, não! Fale, sale! Fale! 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 Fale. Eu vejo balei você por quê? Eu vou nawet teしょ, pra louar baba... Vamos nessa tela. Sou meu trabalho com problemas de Vai. Não, 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 não. Asso. Não. Fazemos os tiros que eles tinham na casa, e como se fosse um balão, vamos lá em balas para dar a vida. Não, não é? Não, não é? Não é? Não tá no café, não é? Não, não é? Não, não é? Não é? Ah, não é? Ah, pra ver. Ah, ah, ah! Ah! Chérie, você é bom? Você está calmo? Você está fazendo uma férias? Não sim! A gente, você está comendo, que você está comendo a férias com um férias? Quem é isso? Você está comendo a férias? Príncipe. Seu príncipe. Príncipe. Chérie, para você fazer isso? Nós vamos dar uma conta para que você não é um príncipe? Ah! Você sabe que só a gente quiser... Que que você conhece... Não tem alguma coisa para não que eu morrer? Não tem muita coisa que eu morrer. Não tem muita coisa que não tem. Abra a minha pressão. Eu vou parar de fazer isso aqui. Pair para outra pessoa! Tem que pagar para nós. Tem que pagar de aplicas. Quase? Eu não tenho mais... Como eu estou aqui, não precisa de aplicas. Todo esse bem se encerre. É um passo a novo. Você não vai se torcer, mas não vai se torcer. Você vai se torcer e pôler, mas falta crianças. Vámonos com o fundo. Vamos que vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Você se torneria de casa. Vamos lá. Vamos falar aqui. Vamos fazer isso aqui. Estamos em uma bancação, vamos lá. Vamos fazer isso aí! eueick é para quem a gente a todo o Internet isso é exemplo sem eu카 você não é interessante e sei que é um crema porque há1000 conteúdo muito freio porque TV que batache é muito assustado ele precisa do programa Como a parede a conectar? A parede a conectar? Eu sei, eu sei! A parede a conectar? Sim, porque a parede! Boa a parede, sim! Bom dia! Boa a montagem! Bão a montagem! Bom dia! Vou dizer que está prudendo! Vou fazer uma pessoa! Vou fazer uma pessoa! Vou fazer uma pessoa! Vou dizer para você! Vou fazer uma pessoa que está aqui! Olha! Vou deixar aqui! Vou deixar você ficar aqui no cara! Vou deixar aqui! E aí E aí E aí É aí Eu sei que eu sou você Se você se encaixar, você não vai me dar pra ele, não vai me dar pra ele, eu não sei que ele vai me dar pra ele. Eu não vou deixar de me dar pra ele. Então, eu vou deixar a minha boca aqui. Se eu não me desco a minha boca aqui. É porque eu vou falar com alguma coisa aqui. Você vai me dar pra você ir. Você pode ir lá? Você está prontos? Você está prontos? Você pode ir lá? Você está aí? Não, não está, não está prontos.